Ali é o adorador O adorador Mesmo perseguido O adorador Sempre perseguido Mas não nega fé O adorador O adorador Mesmo perseguido Mas não nega fé O adorador Não para, não é tua A se entrega O meu coração Adivinou E até mesmo Teu coração Tá livre para adorar Vem so e não cala Vem amador Vem som e não cala Vem amador Gónden, đi a fece e vinho atrás Mas nem a morte e cala Vem amadorador Vem som e não cala Vem amadorador Vem som e não cala Vem amadorisk Pode nem o dia Vem ser vinho atrás Mas nem a morte e cala Vem amadorador Vim em mim tu és trás para adorar Quando eu te abençoou passar Mas vim ao Otigala, minha adoradora Vim em mim tu és trás para adorar Quando eu te abençoou passar Mas vim ao Otigala, minha adoradora Glória a Deus! Aleluia! Adorador, mesmo recebido, Adorador, vem e recebido, mas não pega a fé. Oh, adorador, sempre te mandou, já teus sonhos e teus sonhos e teus sonhos e teus sonhos e teus sonhos.